Olá, meu amigo. Bem-vindo ao canal Fêmena de Arte. Toda semana, quase todo dia, eu posto alguma coisa, algum material falando sobre arte. E hoje eu resolvi dar um conselho à experiência própria. O que aconteceu? Em 2016, resolvi fazer uma exposição dos meus desenhos, onde eu fiz 30 desenhos, 30 mulheres caracterizadas por deusas gregas e romanas. E a minha esposa trabalhava com uma amiga, uma distribuidora de salgados, e essa amiga nossa me cedeu espaço para me fazer a exposição. E lá eu coloquei, na minha cabeça, ficou muito legal, e eu pequei em algumas coisas. Fiz um canto de dedicatórias, fiz um outro canto com um vídeo, um telão, passando vídeos musicais de mulheres. Minha esposa fez um coquetel maravilhoso, numa tenda, que o meu primo emprestou toda a fazenda dele. E o que aconteceu? A iluminação era toda em tochas, muito bacana. Eu convidei meus amigos do Face, não tinha Instagram, acho que ainda não estava bombando, e amigos do trabalho, parentes, conhecidos, um monte de gente, umas 400 pessoas. E aí vai uma dica. Eu pequei. Eu errei. Por quê? Porque eu fiz num sábado. Um único sábado. E sábado, como vocês sabem, é dia de aniversário, é dia de tomar uma cachaça, beber uma cerveja. A última coisa que a pessoa vai pensar é dar um pulo numa exposição de arte. Então, o que que aconteceu? Missão aprendida. Não adianta você fazer uma exposição num dia só. Porque, dessas 400 pessoas, foram uns 10%, umas 40 pessoas, que resolveram me prestigiar, dar uma força. E aí, o que que acontece? Um conselho, né? Quando você for fazer uma exposição, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Converter num projeto, né? Fazer uma lista de nomes, horários, tudo que diz respeito à exposição. O convite, quem vai ser convidado, se possível, uma confirmação. Mas nunca num dia só. Quando você fizer uma exposição, em algum lugar, alguma casa, alguma loja, procure fazer vários dias. Eu devia ter feito o quê? Dois fins de semana. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque quem tinha um aniversário no sábado, de repente, no outro, não tinha. Quem tinha alguma coisa na sexta, não tinha. E por aí vai. Eu tomei isso como lição aprendida e estou passando isso para vocês. Beleza? Fica aqui. Fica aqui o meu conselho. E estamos juntos aí na fêmea. Paint.blogspot.com Vai lá. Bora lá. Ver meus desenhos, meus trabalhos, meus três desenhos mais recentes. Você vai gostar. É um portal de arte. Tem música, tem vídeo. Tem história. Tem desenho dos amigos. Música. Muito bacana. Filmes. E as minhas coleções. Tá bom, turma? Valeu. Um abraço. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.